Siga em frente, não me largue não Não Siga em frente, não me largue não Essa carta está assinada e quem tá falando é teu Deus Então não me deixa não Se tu me deixar, tu morre Se tu me deixar, tu morre Eu prefiro abrir a sepultura do que te perder Se tu desviar, tu morre Se tu voltar, tu morre Eu prefiro arrancar as amizades do que te perder A sua alma é importante Se tu desistir, tu morre Se tu pensar em me largar, tu morre No meu reino, tu ainda é importante Eu prefiro abrir a cama do que te perder Eu prefiro tirar os teus amigos do que te perder Eu prefiro tirar os teus amigos do que te perder Você ainda é importante Eu prefiro tirar o teu emprego do que te perder Eu prefiro trancar a porta da faculdade do que te perder Porque você ainda é importante Porque você ainda é importante Você ainda é importante Filho meu Ainda é importante Filho meu Ainda é importante Filho meu Não esqueça que você tem um chamado E é vaso escolhido, filho meu Não esqueça que o teu futuro está em minhas mãos E quem cuida sou eu Não esqueça que a tempestade forte não é para te matar E sim para te capacitar Não esqueça que sou teu amigo Não esqueça que sou teu amigo Não esqueça que só eu te livro do perigo Não esqueça que você foi escolhido A verdade é que existe um mistério aí dentro Uma força que excede o entendimento Tem alguém que esteve do teu lado em toda a trajetória Alguém que conhece até o fim da história E me trouxe até aqui pra te dizer Lembra quando estava com um fio pra desistir E quando faltou isso aqui pra você cair E mesmo assim você tentou mais uma vez Era a mão de Deus, era a mão de Deus Segurando sua mão pra não cair Você não veio até aqui pra desistir Então não tem por que chorar, volte a sorrir Era a mão de Deus e vai ser sempre assim E aí E aí E aí